Música Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout mais um vídeo falando aqui do UFC 289, mas antes de falar desse evento já rolou aqui no canal vídeo de salários, resultados, tudo que rolou nesse evento de ontem, tá tudo postado aí no canal vai ficar na sequência os vídeos, aí vocês clicam, acompanham, deixam gostei, ajudam a aumentar o nosso engajamento aqui no YouTube, tá bom? Sigam também pelo Instagram, tá aparecendo aqui na tela, muitas notícias todos os dias lá no nosso Instagram. Falando agora um pouco aqui da coletiva pós-luta, vamos iniciar com as declarações aqui do Charles Dubronx, o Charles falou um pouco sobre a possível revanche contra o Islamakachev e também ele fala da aposentadoria da Amanda Nunes, confira o que o Charles Dubronx comentou na coletiva, olha só olha, eu quero ser que eu estou na campeão, quem é o campeão? Ele está com cinturão? Se é isso, vamos embora mas de verdade, como eu te falei, eu não quero nem se preocupar com isso, deixa que a minha equipe se preocupe com isso, eu só quero voltar para casa, ficar um pouco com a minha filha e depois voltar para treinar é tudo faz, é tudo momento, é um novo Charles, é um novo momento da minha carreira, é uma nova vida eu estou feliz demais. Olha, de verdade, eu mereço todo o respeito do mundo, né, vai fazer falta para todo mundo dois cinturões brasileiros, né, e agora vão ficando vagos, mas de verdade, que Deus abençoe a vida dela, a história dela continue sendo lembrada, como sempre foi levada, hoje fez uma grande luta, né, ganhou vários, o round por mais sequência de pontos que foi feito, então merece todo o respeito do mundo, que Deus continue, né, falando cada vez mais, são tudo fases, são tudo tempos, né, são tudo momentos, então acho que ela colocou na cabeça dela que já está bom para ela, se está bom para ela, está bom para o povo brasileiro, está tudo bom para todo mundo que está aqui, que Deus abençoe a vida dela e continue andando para frente. Bem, então as palavras aqui do Charles Dubronx. Falando agora um pouco da Amanda Nunes, a Amanda também comentou sobre a sua aposentadoria, foi perguntado para a Amanda se ela já tinha essa decisão contra a Irene Aldana e a Amanda acabou respondendo o seguinte, abre aspas. Eu tentei esconder isso de vocês a semana inteira, mas sempre que vocês estiveram por dentro, eu não queria focar nisso, queria focar na minha luta, porque não queria ficar falando sobre a aposentadoria o tempo todo, e ainda falei sobre isso, imagine se eu estivesse dito que iria me aposentar, seria tudo sobre isso, então eu sabia o tempo todo, fecha aspas, foi o que comentou aqui então a Amanda Nunes que falou que vai deixar então a sua divisão seguir em frente agora, abandonando os dois cinturões, se aposentando como maior lutadora de todos os tempos. O Dana White, na sua coletiva, ele falou um pouco sobre o Charles Dubronques, elogiou muito a performance do Charles Dubronques, falou que o Charles realmente ficou muito próximo de uma nova disputa pelo cinturão, que na próxima terça-feira eles vão se reunir ali com o pessoal do UFC para definir o futuro do Charles, para saber realmente se a luta contra o Isla Makachev será casada, lembrando que o Makachev está no card de outubro em Abu Dhabi, então o Charles teria que novamente lutar na casa do Makachev e, na minha opinião, eu acho que o Makachev não vai aceitar lutar, por exemplo, no Brasil com o Charles, então o Charles teria que viajar novamente até Abu Dhabi para enfrentar o Makachev. Vamos aguardar para ver como é que fica essa história. Sobre a aposentadoria da Amanda Nunes, o Dana White também elogiou muito a Amanda Nunes, a performance dela na luta e falou que realmente ele já sabia que a Amanda poderia se aposentar depois dessa luta, que a Amanda não tinha realmente mais nada a provar, que ela venceu as melhores lutadoras que foram colocadas no seu caminho e que se aposenta, sim, como a melhor lutadora de todos os tempos. Então, vamos aguardar agora para ver realmente se é uma aposentadoria definitiva da Amanda. A Amanda tem apenas 35 anos, então, na teoria, a Amanda ainda tinha muita lenha para queimar, mas, de fato, como ela fala ali na sua entrevista, ela quer focar na família, quer viajar, quer passar mais tempo ali com a sua mãe também aqui no Brasil. Então, é uma decisão que depende muito de cada lutador. Tem lutador que o cara treina tanto, se dedica tanto à função de lutador, que chega um ponto da carreira que ele quer sair um pouco dessa rotina, que ele quer realmente viver um pouco melhor a sua vida do que somente treinar, treinar, entrar em campo. Então, é realmente muito desgastante para o lutador e chega um ponto realmente, no caso aqui da Amanda, que ela já praticamente venceu tudo que ela tinha para vencer, conquistou os cinturões, defendeu, acabou vencendo a revanche contra a Penha. Não faz sentido para ela pegar a Raquel Pennington, pegar novamente Juliana Penha, pegar a Holly Holm. Então, não tinha muito mais o que fazer na carreira da Amanda Nunes e, na minha opinião, ela se aposentou de forma correta. Se lá no futuro aparecer uma nova superestrela, alguém que realmente possa valer a pena para a Amanda voltar a lutar, talvez, quem sabe, ela pode sentir vontade de fazer uma última luta, mas, de fato, que, na minha opinião, a Amanda se aposenta como a maior de todos os tempos. Comenta aqui embaixo sobre as declarações do Dana White, da Amanda, do Charles, deixa o gostei, ajuda muito a recuperar aqui o nosso engajamento do canal e também comenta aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho